Neste livro, os autores explicam por que é difícil promover transformações e como é possível mudar isso. Com dicas, eles mostram como determinar metas, motivar o lado emocional e guiar o racional e gerar mudanças, desde pequenas, como, por exemplo, diminuir o consumo de gordura, até mesmo mudar hábitos alimentares de toda uma população. Título Agnada. Autor Chip Hatt. Editora Best Business. 294 páginas. 2010.